Música Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Escalando as fortalezas As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Deus é asas Faz teu valor Campeão, vencedor Essa fé que te faz invadir Te mostra o teu valor Campeão, campeão Campeão, campeão Campeão, vencedor Deus é asas Vem pra cá, Brasileiro Vem pra cá, Brasileiro Vem pra cá Vem, muito 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 Vem, muito